Aplausos Aplausos Os meus beijos Posso ser até engasar Todos juntos Nada pode, não me fazer chorar Nem me machucar É meu, oh, oh É minha E quero, espero que você É, todo mundo Pra mim, que caso, beijo-me, prazer de ali, prazer, eternamente, vá pra mim Prazer, é o melhor caminho Quando me olha, nada pode me parar, vejo o mundo, tem que ser a mim Se por dentro, meus Brighton Se por dentro, meus Brighton Vem meu coração, vem minha alma Te quero, te pegue Dezer, todo é chover Te amo, te pegue Não vai acontecer com mim Mas foi, eternamente vai ficar aqui O que é o que é o que é? Eu sou eu, eu sei que você é um amor de mim E eu não me pego de trocar pra mim Você eternamente vai ser assim Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu A gente vai me chamar de chuva de chuva de mim Essa música agora é uma música que eu gosto muito de cantar E eu queria que vocês cantassem bem alto comigo, eu posso cantar com vocês?